Oi pessoal, muitas pessoas me perguntam, o que é o Fry's Cream e o False Course Grow? E aí pessoal, muita gente me pergunta o que é o Fry's Cream, o que é o False Course Grow? Como eles fazem isso? Como faz isso? Como você faz isso? Bom, muito simples, aplicando a fisiologia. Eu vou mostrar para vocês aqui no próximo vídeo. Você pode fazer isso com muitas estruturas em cima das pregas vocais, para o seu epiglote e para o corniclote, o vestibular vocais ou as pregas vocais themselves. Você pode fazer isso com qualquer estrutura em cima das pregas vocais. Pode ser a epiglote, pode ser as corniculadas, que ficam acima das aritenoides, as próprias pregas vocais ou as pregas vestibulares, que são as estruturas acima da prega vocal, que vocês também chamam de False Chords. Então, essas são as estruturas que vocês vão usar aí para fazer os Drives, os Screenings Culturais. Epiglote. Epiglote. Vestibular vocais. Isso é as pregas vestibulares. As corniculadas. São as corniculadas acima das pregas vestibulares, os False Chords, acima dos False Chords. Ok? E... Have more noise. Tem mais sujeira, mais ruído, mais barulho, né? A estrutura acima das vestibulares. Você vai abrir um pouquinho mais, vai sujar um pouquinho mais. E... É um... A similar... Scream. Uh... A family scream. E... Um... E aí... Constitutional respeito. E aí... Ou Sounds. É assim. E aí... É assim. A alarm. É assim. É um grito, né, que parece um scream, só que um fry scream, que é o orgulho do fry mesmo, um barulho de porta, porta rangendo, né? Então, isso acontece apenas puramente, só na prega vocal, né?